Um homem foi agredido hoje de manhã no Jardim Portal do Sol, na Zona Norte de Londrina. Segundo a família da vítima, o rapaz é usuário de drogas e teria sido espancado por causa de uma dívida com traficantes. A polícia militar prestou apoio à ocorrência no residencial Portal do Sol, pois momentos antes teriam recebido a informação de que um homem havia sido agredido nas proximidades. O SEAT foi contatado e encaminhou o atendimento ao SAMU, que se deslocou até a rua Geraldo Moreira Chacon. Sabíamos que era uma vítima de agressão, por espancamento. Ao chegar, deparamos com o paciente com suspeita de uma fratura exposta em região tibial e mais uma escoriação em face. Fizemos a imobilização do mesmo e agora estamos encaminhando ele para possíveis atendimentos, para ver o que aconteceu, um raio-x para poder ver que situação que é essa fratura do membro. e encaminhando-nos aí para seguir o atendimento dessa vítima. O pai da vítima confirmou que o filho passou a noite fora de casa e só retornou ao local na manhã desta sexta-feira, trazido por terceiros e agredido em diversas partes do corpo. Chegou esse jeito assim, estou arrebentado. Quem trouxe ele aqui? O pai da vítima revela que já teve que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar dívidas do filho com traficantes. O aposentado disse ainda que pessoas estranhas vêm chamar o filho no portão e que ele tenta, de alguma forma, afastá-los. A gente está de boa dentro de casa, que chega um cara aí, vai cobrar ele. Se não tem, vai querer matar a gente. Mata eu, mata a mulher por causa dele. Everton Catori, de 32 anos, foi levado para o hospital universitário.